Fala galera, eu sou o Dre, e bem-vindos mais uma vez. Depois de muita espera, muitos rumores e inclusive muitos vazamentos, finalmente estamos prestes a pôr as mãos em Crash on the Run, game mobile da franquia Crash Bandicoot que será lançado agora no dia 25 de março de 2021. Apesar de muitos acharem que Crash on the Run será apenas mais um game do estilo corrida sem fim, na verdade a sua proposta vai além, trazendo pra gente uma enxurrada de conteúdos pra quem é fã do marsupial. Terão fases clássicas, personagens icônicos, corridas multiplayer, upgrades no seu arsenal e muito mais. Sério, se você é fã de carteirinha nas Ilhas Bumpa, esse jogo é obrigatório em seu smartphone. Se quiser conhecer mais sobre o game antes de jogar, nós fizemos um vídeo mais completo apresentando o jogo quando foi anunciado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas enquanto Crash on the Run não lança, que tal irmos jogando outros games incríveis do mesmo estilo pra que a gente possa ir se acostumando com a jogabilidade? É uma boa ideia, não é? Então preparem seus reflexos e vem comigo que esse vídeo aqui vai ser correria. Vamos nessa! A opção mais óbvia e conhecida pra jogar e se acostumar com as mecânicas de corrida infinita é o Subway Surfers, game desenvolvido pelo estúdio Kilo Games e publicado em 2012 pro iOS, Android, Windows Phone, Kindle Fire e PC. No game podemos escolher entre três personagens iniciais, que são Jake, Tricky e Fresh, que precisam evitar obstáculos pelo caminho utilizando comandos de pular, rolar e desviar pra esquerda e pra direita enquanto o game corre sozinho. No jogo nós precisamos fugir de um inspetor mal-humorado e seu cachorro, que correm atrás da gente o tempo todo. Em março de 2018, o game alcançou um bilhão de downloads no Android, se tornando o primeiro jogo a atingir essa marca na plataforma. Quer um game colorido, estiloso e muito frenético? Vai de Subway Surfers que é sucesso! Correr tem tudo a ver com Sonic, não é mesmo? E pra felicidade dos fãs do Ouriço Azul, Sonic Dash existe e é um excelente game de corrida sem fim. O game foi desenvolvido pelo estúdio Hardlight e foi lançado em 2013 pro iOS, Android e até mesmo pra arcades e PC no ano seguinte. Além do protagonista Sonic, ainda temos oito personagens desbloqueáveis em nossa aventura, que são Tails, Knuckles, Shadow, Amy, Blaze, Silver, Rogue e Cream. Além de correr e se esquivar, também é possível acertar os inimigos pelo caminho, o que deixa o game ainda mais divertido nesse gênero. Visualmente falando, o jogo é incrível, trazendo toda a essência dos games mais nostálgicos do personagem. Uma sequência de Sonic Dash foi lançada em 2015, dessa vez baseando a atmosfera do game na série animada Sonic Boom. Também vale muito a pena conferir. Se você é fã do Sonic, já devia ter esse game baixado no seu celular, hein? Agora esse aqui é um dos mais divertidos que já joguei. Vocês já experimentaram jogar o Minion Rush? Minion Rush, também conhecido nas lojas virtuais como Meu Malvado Favorito, o game, é totalmente baseado nos icônicos personagens amarelinhos dos filmes do Meu Malvado Favorito. No game, podemos controlar Dave, Carl ou Jerry. Durante a corrida, nós precisamos completar desafios, derrotar vilões e inclusive personalizar os próprios Minions. Sério, esse game é um dos mais divertidos que eu já joguei no celular. Os seus gráficos são bem bonitos e a sua jogabilidade, como já era de se esperar, é bem frenética. Se você é fã do filme e dos personagens, não tem como deixar esse game passar batido. Agora, para os fãs de Cuphead ou de desenhos animados antigos, essa aqui pode ser uma ótima opção. Bendy in Nightmare Run é um spin-off de corrida sem fim baseado na franquia de jogos Bendy, desenvolvido pela Karma Interactive e lançado em 2018 para o iOS e para o Android. O game se passa no universo de desenhos animados do Bendy e nos dá a opção de jogarmos com três personagens, o próprio Bendy, o Boris the Wolf ou a Alice Angel. Durante nossa jogatina, nós derrotamos monstros e coletamos as sopas de bacon, que são utilizadas como moeda do jogo para desbloquearmos armas e roupas. Preparado para essa corrida vintage? Bendy in the Nightmare Run é um ótimo game de corrida sem fim. Agora pulando para uma corrida sem fim mais sofisticada, que tal correr e sobreviver no meio de um apocalipse zumbi? Into the Dead 2 é uma corrida sem fim diferenciado, que foi desenvolvido pela PikPok e lançado em 2017. No game, precisamos sobreviver ao máximo possível em cenários infestados de zumbis. No modo história do game, controlamos James, que sofre um acidente de caminhão logo no início de sua jornada e a partir daí começa o terror na sua vida. Conforme progredimos correndo nas fases, podemos achar caixas de munição para repormos nosso arsenal e no final de cada level ganhamos itens randômicos, que podem ser úteis em nosso inventário. Dentro de cada missão, existem objetivos para serem cumpridos, como por exemplo matar uma quantidade certa de zumbis ou passar por ambientes específicos no cenário. A quantidade de objetivos concluídos pode influenciar no final que você vai fazer no jogo. O game surpreende com seus gráficos bem bonitos e com sua jogabilidade inovadora dentro do estilo corrida sem fim. Pros fãs de zumbi e afins, esse jogo precisa entrar no seu repertório. E é isso aí, galera! Esses são jogos bem divertidos e que servem de aquecimento pro tão esperado Crash on the Run que tá prestes a ser lançado. Que tal irmos nos aquecendo? E antes de ir embora, aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e seguir Drey no Play lá no Instagram. E eu vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima!